Gostaria de fazer uma pequena protestualização daquilo que gostou de dizer-lhes. Ontem ocorreram os espetáculos de Dom Roberto que despertaram memórias em muitos de os assistentes, sobretudo aqueles na minha idade mais madura. O teatro de Dom Roberto é associado às barraquinhas de feira ou circular praias, portanto é um trabalho a solo ou só com auxiliar, mas ele tem uma relação também com estruturas maiores, como eram os profeões de feira, que tiveram um grande impacto na sociedade. Sobretudo até aos anos 60, em toda a primeira metade do século XX, tinha um impacto considerável. No entanto, essa presença não era, do ponto de vista de projeção mediática, ela não era visível. Várias razões, nomeadamente o facto de o país ser, enfrentar o país profundamente. A não afimera, as elites que eram realmente, de expressão diminuta, apesar da sua importância na condução do país, na sujeição de toda a sociedade, as elites não consideravam o trabalho dos Ponegos, como algo de interessante, para ser registrado. eu recorri a alguns excertos, muitos deles, ou praticamente todos, foram recolhidos por, são produto do trabalho de Henrique Delgado, que foi talvez a exceção, no meio do excerto, da recolha das coisas sobre esta atividade, em todo o século XX, ou pelo menos até ao final dos anos 70. Neste Jornal da República, de 69, o Henrique Delgado dizia, o teatro de fantoche, é a forma por excelência, do teatro popular. E como se sabe, as manifestações populares, deixam poucos testemunhos e despertam um pouco a atenção dos cronistas e dos esteridores. Isto é uma verdade, hoje para nós, uma verdade lá na Alice, naquela altura, isto foi uma pedrinha apenas, no chá, porque realmente não houve grande atenção a estas afirmações e não tivemos, provavelmente, grandes refletos. Isso conduziu a uma simulação que foi de quase rotura, quase desaparecimento desta forma de expressão artística. O que é que era o teatro de Dom Roberto? O teatro de Dom Roberto tem, existem várias explicações sobre a origem e o nome do que é que são os Robertos ou o Dom Roberto. Essas explicações, uma delas, sabemos que os Robertos estavam presentes da sociedade portuguesa já no final do século XVIII. No século XIX, a existência de um empresário teatral, chamado Roberto Xavier Matos, que tinha divertimentos com o fantoche, foi de tal maneira popular, que tornou-se de tal maneira popular, que essa da confederação e explicação daí dos Robertos à adoração do nome face à popularidade do Roberto de Esferno da sua outra explicação era de que peças formavam o enredo do Roberto do Normandia, o Roberto do Iliar, que tiveram uma difusão à escala europeia e, portanto, naturalmente, também tendiam chegado de cá. Como já referi, as elites não davam grande importância a esta situação e, sobretudo, tratavam a questão dos molecos como algo que era miserável. O Armando Moceno, presidente da Academia, em que ele diz, usa as palavras leve, frágil, a própria receita, o dono que se afastava de família e triste, o dono da barraca de ferro toches, Guilherme Felgueiras, os mísros e empresários, bonequeiros, alfantos cheiros, pesquiez, miséria e, até, um homem que foi muito considerado e é, sem dúvida, muito importante no teatro de baronetas do século XX, o Augusto Senterrita, criador do teatro Mestre Gil, ele próprio, recorrendo a manipuladores da área do teatro popular, ele pensava neste bórum, este que eu coloquei aqui, os robertos, os cobertos, e a esta, vestida a exclamação, popularia do oceano alvorada, alvorada no espírito, ao ver surgirem os fantocheiros maltrampinos com a sua barraca-as-costas. Portanto, esta é que é uma afirmação de fato corrente, maltrampinos, miséria, mesquinos, famintos e, no entanto, quando temos um fantocheiro, ou neste caso, um empresário de teatro de pavimento de feira, que responde ao Henrique Delgado sobre como é que eram as suas receitas, ele diz, cobrando destes torres por cada entrada muitas feiras, havia que enchíamos completamente o baú daqueles em que gostamos guardar os negros com moedas do escuro. E eram tantos espetáculos que apresentávamos nas feiras com o maior movimento que só tirava a reita da boca para comer. Ele, nesta mesma entrevista, ele fala de, tira como cerca de 20 representações diárias em aviões que levavam à volta de 400 pessoas. Estamos a falar de 2.800 pessoas a assistir aos espetáculos por dia. Era a adotação do Correio e Zé dos Recreios, por exemplo. A pessoa que fez esta, que deu esta informação, esta resposta ao Enrique Delgado, desceria de uma família que era conhecida pelos Faustos de Setúbal. É o próprio Mestre Dias, que ficou famoso do D. Roberto, do filme do Ernesto de Sousa com esse nome, D. Roberto, que ele respondeu quem é que morreu sobre quem lhe tinha cidad a Banjaros de Tocóx? Foi o mais velho dos Faustinos, portanto, Faustino Duarte. Nome que damos indistintamente a todos os componentes de uma família de bonequeiros que fez teatro de fantoche durante três gerações. Aqui está o Faustino Duarte, é o que está na fotografia do lado esquerdo, lá atrás, a assegurar uma 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 um fantoche na mão. uma 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 do seu maravilhado pinhol. Como vêem, ele tinha aqui músicos, para os tantos, para os que seriam. Isto será uma fotografia de volta de 1900 e entre os anos 10, 20 do século passado. O Faustino Duarte teve vários filhos e tinha sido ensinado com um joelho de domino que foi padrinho de um dos seus filhos. E por ser padrinho, ele deu o nome e, portanto, nós viemos encontrar mais tarde em Rui Delgado o joelho de domino ou o joelho dos fantoches de setuco. que respondeu a Rui Delgado disse que começou em 1920 quando estava a serviço militar em Abrantes com um primeiro maravilhado que se chamou Os Três Irmãos Unidos. Porquê? Porque fez de sociedade com um irmão que se chamava Brincardo Pinto e uma irmã Berta. Os bonecos que utilizou na maioria feitos nas palavras feitos pelo mim só muito mais tarde recebi 150 fantoches que foram do meu pai. Ao todo cheguei a contar com 400 pequenos atores. Esta é a dimensão. Este é um esqueleto suspenso de filhos que fazia parte de um número muito conhecido chamado da Carolina da Porta de Munha. Obrigado por conta. E como Gustavo Agenda foi uma das mais perfeitas marinhadas que existiu no país talhada no final do século XIX e que foi oferecida ao Ângel de Jouto do Fono. Enrique Duarte era outro dos filhos do Faustin Duarte e é o próprio António Dias que nos informa em resposta ao Henrique Talgrado sempre. O Henrique que é aqui de Santabém mas que está agora em Lisboa ele não era de Santabém era de Santabém era de Santabém porque estava em arradicado e tinha uma barraquinha de fantoche que era o maquiátrico que ele habitava. Barraquinha essa com a qual ele estava presente esteve presente durante perto de 30 anos dos anos 30 até aos anos 50 e muitos na praia da Figueira da Foz todo o verão durante 3 meses ele aceitava reais para a 5 mil minutos. Joaquim Pinto faleceu em 1968 e com o seu falecimento levantou-se a questão sobre o que é que havia a acontecer. É vital a notícia que é uma unidade maripotista e diz levante à hipótese dois familiares do Quim Pinto poderão ver à conta do material um deles seria Maria do Zai Pinto sua sobrinha e que foi criada por ele dado que o irmão Ricardo faleceu muito novo e o Eginho Pinto que era o filho um dos filhos que estava radicado entre a madeira e os Açores e que aí exercia a atividade de empresário de diversões de freio e que também poderia alançar para algo desse negócio dos fantoches de freio. Maria do Zai Pinto aparece nesta fotografia do século estrado de 1970 que está no lugar de dois dos fantoches dos do 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 Pinto e portanto como eu disse os faustinos eram eram notabilizados por os perfeijos de freio que eram empresas de enfermadura com a orquestra várias palhetas pessoal de sala mas havia sempre como recurso de a utilização a possibilidade de utilizar a modesta clarita do do Roberto e o Henri Duarte acabou por sair do negócio dos pavilés de feira e dedicar-se exatamente ao do Roberto foi nesta família e como já disse o autorio neste segundo o Manuel Rosado lá passou e outros outros mas muitos dos quais nós nem conseguimos referenciar ou associar os pontos de pessoas de facto não conseguimos referenciar o impacto das novidades que era que se produzia pela passagem dos pavilhões de feira era óbvio porque localmente em muitos sítios havia pessoas que tentavam replicar aquilo que viam e de alguma forma imitar e com isso constituir uma forma de sobrevivência que fosse alternativa à vida dura que aqueles pensos estragos aliá nem indicavam como marcas populares referenciados obviamente nos textos do Edelgado no Augusto Sérgio em Tavira que herdou-se do pai que tinha sido na queima em Praga o Gonzalo Navarro que provavelmente terá sido o primeiro mestre de Manuel Rosário ele viria mais tarde a fixar-se em Angola e também fez algumas diversões a Moçambique o Zé Lérnico que depois ficou um problema respiratório e não conseguia representar e a mulher Clarinda Acevedo assumiu o comando das operações e o tornou-se ela era uma maripotista e portanto realizando a malheta o punhado do António Dias que não perdoa-me a ignorância mas não conseguiu descobrir o seu nome o João de Santa Bárbara que foi formado no Manuel Rosário e depois ficaria a viver fugindo com a filha do Manuel Rosário portanto cesária de questões que ao ver o Dias o imitou por conta própria embora mais tarde tenha colaborado com ele o Armando Ferraz na gafranha da Mazaré que também também foi por imitado algo que tinha visto e passar numa feira e resolveu fazer conseguiu o Domingos do Moro do Moro de quem eu não conheço grandes detalhes mas o Francisco do Moro que aqui é o presente poderá falar muito seguramente com conhecimento de causa do Domingos Moura e muitos outros que nós nem sequer desconhecemos precisamente aqui no Conselho de Monte Moro há uma família de uma frendezinha aqui próxima portanto dos Foros de Alfigueira os Matias que se apresentariam a esta região há 50 anos atrás e portanto quantas mais haverá com esse que se diz fora portanto esta realidade do monarco do teatro do Roberto é de facto uma dimensão tem de facto uma dimensão insuspeitada que certamente muitas das pessoas ficam surpresas ao perceber que isto era algo que à escala de sociedade envolvido muita gente que tinham um repertório que acabava por se consolidar com pequenas variantes cada um introduzia as suas variantes porque isto acertava sobretudo na memória portanto na tradição moral e chegando aos anos 70 anos 80 deu-se a questão de qual é quais são como é qual será a continuidade do romero aí temos que destacar o papel do João Paulo Ceará do outro infelizmente falecido no final de 2010 que aprendeu com o mestre António Lias e depois temos aqueles que ontem se apresentaram aqui o Francis Pota o José Gil o Manuel Costa Dias o Raul Costa Pereira Jorge Soares Rui Souza o Corrêa Pinto e João Costa estes são aqueles que nós tivemos a oportunidade de ver aqui não sabemos se existem mais no território nacional é possível que sim mas nos conhecemos agora houve a necessidade de algumas destas pessoas terem contatado o Maiape estamos a falar do final dos anos 70 e princípios de anos 80 com alguns infelizmente em particular o Paulo Dias e o caso do João Paulo Ceará Cardoso é notável porque ele fez de facto a recolha daquilo que o Dias fazia mas também o outro que o Dias fez recolha do Amigos de Moura e portanto não chegou a acontecer essa cultura portanto os novos D. Roberto já no outro contexto repetem mas também certamente acrescentam alguma coisa e é assim desde isso que o Dias não tem o Dias que o Dias não tem que o Dias não tem de Moura que o Dias não tem Obrigado.